Olá, meu amigo, do YouTube. Ainda não tem a pretaixo? Qual o shampoo número um contra-carpa em the world? Ha! Você está de brincadeira comigo, cara? Olha aqui! Come on! 1, 2, 3, 4! Come in the head, ombro e shoulder, the number one contra-carpa in the world, the head and shoulders. Understand? Understand? Gaspo is not bacana, the considerations de matar. Se shampoo não for very good, a mulher enxão vai vazar. Cabeça é head, ombro e shoulder, the number one contra-carpa in the world, the head and shoulders. You put it in the hand, you put it from the middle, from the front, from the sides, from the behind. You wish I'm paid, you wish my leg, repeat with me. Cabeça é head, ombro e shoulder, the number one contra-carpa in the world, the head and shoulders. Put it in the head, put it in the head, the name of the shampoo. Speak it like a gringo. The name is in English. Everybody now. Cabeça é head, ombro e shoulder, the number one contra-carpa in the world, the head and shoulders. Very nice. Cabeça é head, ombro e shoulder, the head and shoulders. Understand it. De shampoo e do de devo. Cabeça é head, ombro e shoulder, the head and shoulders. Ah, ah, ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri